Olá, meu nome é Amanda Miranda de Almeida, sou estudante de enfermagem da Uefs e sou bolsista do núcleo de epidemiologia da Uefs NEP. Participo do programa de vigilância e monitoramento de doenças infecciosas entre trabalhadores e trabalhadoras do setor saúde, que tem como plano intitulado medida de prevenção e controle da hepatite B para agentes de saúde, tendo como orientador a professora Tessia Maria Santos Carneiro e Cordeiro. Trata-se de um relato de experiência do plano de trabalho intitulado medida de prevenção e controle da hepatite B entre agentes de saúde, que tem o objetivo de capacitar agentes comunitários de saúde acerca das medidas de prevenção e controle da hepatite B por meio da execução de orientações pelas redes sociais e um curso de extensão. Foi realizada a revisão bibliográfica por meio dos manuais do Ministério da Saúde, artigos atualizados, notas técnicas, resoluções e acesso aos dados da SINAM sobre o conteúdo abordado. Elaborou-se materiais educativos como cards informativos, material instrutivo para o curso e manual para os participantes. Também utilizou-se do Instagram para divulgação de materiais educativos e informativos e o Google Meet para execução do trabalho. A conta do Instagram está aberta ao público, com 113 seguidores. No curso ofertado, a população entendida foi agente de saúde e os agentes de combate a endemias, com 181 inscritos, e logo depois foi realizada também uma oficina na 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que teve como público-alvo a educação básica e a comunidade em geral. As contribuições para a comunidade são perceptíveis pelas avaliações dos agentes de saúde. Após o curso de extensão, os quais irão utilizar destes conhecimentos e materiais instrucionais para aplicar durante suas visitas nas comunidades, ou seja, no seu trabalho. Para nós bolsistas, agregou conhecimento em relação às medidas de prevenção da hepatite B, como também o processo de trabalho dos agentes comunitários de saúde, seus riscos e suas necessidades de intervenções, além do amadurecimento na elaboração e escrita de cursos, slides, cards e na comunicação dialogada com profissionais de serviço. As dificuldades encontradas foram referentes ao contato presencial impossibilitado devido à pandemia da Covid-19. O contato com os agentes de saúde foram via WhatsApp, que foram disponibilizados pelas enfermeiras e as gerentes das unidades de saúde e supervisora dos agentes de combate de endemias. Também por via e-mail e Instagram do projeto, NEP mais saúde e hepatite B. Os resultados do curso apontaram para a elaboração e um planejamento de outros cursos na modalidade remota, abrangendo um público-alvo maior e destacando a relevância social, acadêmica e profissional na prevenção das doenças infecciosas entre trabalhadores da saúde. Aqui estão fotos dos três dias do curso. Esse curso, ele foi elaborado com seis horas no total de carga horária, cada dia, sendo duas horas de carga horária. Obrigada pela atenção de todos. Obrigada pela atenção.